Fala, molecada! Beleza, beleza! Voltando da casa da sogra, com a Nath aí com a Rafinha no carro, e eu voltando de moto. Saindo aqui agora do Parque São Rafael. Deu uma chovida agora, ainda bem que parou. Agora tá mais de boa, o chão tá molhado ainda. Só ir com tranquilidade. Vou escoltando as meninas, pelo menos até ali na frente. O semáforo que tá desligado. Olha o kit aqui, moto e carro. No mesmo vídeo. Primeira vez acho que isso acontece. As pessoas tão meio vazias aqui hoje, porque é sexta-feira, apesar de ser sexta, né? Deu essa chuvinha, deu uma espantada na galera, mas sempre fica cheio de carro. Aqui tem umas adegas, uns negócios aqui em volta, sempre tem alguma coisa. Sempre tem umas lanchonetezinhas, sempre tem bastante gente. Tá vazio ali dentro, por exemplo. Antigamente, uns cinco anos atrás, eu lavava um fluxo bem aqui, ó. Agora não tem mais. Pelo menos até ali na frente eu vou, atrás das meninas. Aí temos... Vai um de dois, aí tem uns negocinhos por aqui. Outro restaurante. Até que nos restaurantezinhos que são fechados tem gente. Mas o resto tá tudo vazio, velho. Cara, que agonia que dá andar devagarzinho assim, né? Acho que eu vou indo na frente, tá? Então tá. Cuidado! Tá bem tranquilo hoje, quase não tem movimento, então vamos embora. Andando devagarzinho assim é ruim pra caramba. Galera, a gente tinha uma baladinha funk bem aqui, ó. Tá fechada. Esse carro é lotado de moleque. Bom, eu não curto funk. Não curto fluxo. O negócio é o rock'n'roll. Gosto bastante de rock, mas gosto de um sertanejo. Gosto também de um pagode. E rock, minha preferência é os rockies mais clássicos ali. Anos 60, 70. Gosto bastante. É, tá bem tranquilo aqui hoje. Esse semáforo que eu não gosto. Ah, tinha uns cachorros que ficavam aqui. Tiraram os cachorros? Ah, eles foram pro outro lado, eu acho, né? Que tinha um... Tipo uma casa aqui, né? Um barraco, né? Que o pessoal morava aqui. Tinha um monte de cachorro. Agora não tem mais cachorro. Isso é muitos. Mais de 10. Ah, e uma gasolina boa e barata. Só que não. Ah, eu acho que já foi mais de meio tanque do Cometão. Rodei 82 quilômetros. Daquela abastecida. Pra fazer um vídeo aí de média de consumo. Agora é ver o sol. Tá aí quando eu finalizar esse tanque. Mas eu acho que tá bebendo, viu? Nossa. Vou deixar pra falar isso depois. Nossa, cara. Aqui é uma buraqueira, velho. O que passa aqui tá ligado. Tá ligado. Nossa. Da bem que eu não peguei essa chuva. Eu ando andando a chuva. Deixa a viseira aqui. Deixa a viseira em massa. Deixa eu ver só um pouquinho. Aí... Agora não tem muito vento no olho. Fica lacrimejando. Jantar na casa da sogra. Jantar na casa da sogra é bom, hein? Sogra cozinha bem pra caramba. Esposa também cozinha, mas... Por uma comidinha diferente é bom. Vamos abrir aqui a entrada de ar do capacete. Cometão tá gostoso de andar. Ó, treme nada, cara. Tá balanceadinha as rodas. Tá com o roncão. Posso me pôr. Roncão. De boa Houve um boqueiro aqui atrás Está embaçando muito o capacete Chegamos aqui na Avenida do Estado States Avenue O hotelzinho ali, Taj Mahato Beleza, irmão? E aí? 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 É, para cá já tem mais movimentos de carro E aí? E aí? E aí? Vê se está gravando Vou fechar um pouquinho Vai! Fecha tudo essa piseira Vai embaça, ah! Deixa aberto, vai! E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é a van aqui. Caraca, mas tá pipocando tudo essa moto hein, pelo amor de Deus. Olha aí a Honda. Eu moro aqui pra trás. Tá bom, tá lá na frente. Cara, essa moto que tá dando demais, você tá maluco. Isso aí é conforto hein, velho. Só pela posição do maluco ali, garfo, ângulo da suspensão traseira, nossa, dá pra ver que a moto é uma poltrona. Isso é verdade. Enquanto aqui a gente vai arcado ali, o cara vai sentado, descansando, relaxando. Esses caras da correria, é isso aí, mano. Dá valor pra esses mano aí, trabalha pra caralho. Tchau. 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 Tchau.